E aí pessoal de casa, hoje é sábado, tá um sábado assim um pouco nublado, tá meio chuvoso né, o tempo tá meio assim Mas hoje tá uma correria pra mim, graças a Deus, hoje eu tenho quatro eventos Vou tentar levar vocês em todos os eventos comigo pra vocês acompanharem e ver como é o meu dia a dia, o meu corre-corre Tá bom? Vamos ver no que é que tá, tá bom? Aguarda por aí E bora E eu já tô aqui em Gaibu, aí vou começar o primeiro evento de hoje, que é um chá de bebê, tá certo? Tem essa menina aqui que ela está se vindo, ela é a garçonete, a piniqueira da casa Ah meu Deus Tá bom? Acompanha aí e me acompanha o dia todo, viu? Tem muita coisa hoje, aguarde Companhia O braço estendido Púrbio fechado Dedo pra cima Ombro brancido A cabeça pra trás E a chapa pra não engolir, meu amor 5h50 da tarde, já tá anoitecendo e eu tô indo pra mais um evento, dessa vez agora na Caixa Angar É a animação de um aniversário, tá bom? O dia hoje tá bem corrido E aí vocês vão me acompanhando, o que quiser eu vou mostrando pra vocês E acompanhem E eu estou agora indo pra Rio Doce E tem um braço aqui, sabe quem é minha gente? Michele Bontempo Ela está aqui comigo, tá me acompanhando, tá certo? E daqui a pouquinho a gente tá em Rio Doce, tá bom? Bota tua cara no sol E eu cheguei aqui em Rio Doce agora, viu pessoal? A aniversariante já tá aqui animada Cadê o passinho, passinho? Tá bom? A gente tá fazendo a animação do evento dela agora, tá certo? Maravilha Acompanha aí, acompanha É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Aqui, rosa, rosa, rosa Ha-ha, continua Uhu, ô rosa, eu vou comer teu bolo De novo Ha-ha Uhu, ô rosa, eu vou comer seu Gente, gente, gente Super, super, super encorrido Mas graças a Deus tá dando tudo certo Só falta mais um evento Tá bom? Que é agora lá em Casa Caiada Que é o Bá do Tião, tá? Pra finalizar o meu dia Tá? Quero agradecer a Papai do Céu em primeiro lugar Por me dar toda a disposição, né? E tantas pessoas maravilhosas que colocam aí na minha vida Foi ótimo, os três eventos que eu passei Tanto carinho, tanto amor recebido aí pelo meu trabalho Tá bom? Beijo, obrigado a vocês E é isso, finalizei o dia Cheiro Estamos aqui em Tião Olha quem tá aqui comigo A Negação Vai ser babado, viu? Daqui a pouco a gente começa o show E o cabelo vai fazer um sardinha Cheio de borboleta Ih, é delícia, meu Cadê o beijo do povo? Delícia Agora eu vou mostrar pra vocês a mais bonita Deixa eu licença aqui Aí eu tenho que, peraí Eu tenho que invadir aqui a casa Olha a mais bonita Olha ela Agora eu vou contar o segredo de Morgana pra vocês Olha o cuzão, o cuzão Olha o rapado É espuma, minha filha Beijo Beijo Tchau Tchau Tchau